Na sua palestra você colocou que a responsabilidade de cuidar dos dados é das empresas. Como se adequar a nova lei geral de proteção de dados que está chegando ao Brasil e como as empresas vão assumir essa responsabilidade? Exato, a gestão de dados, quem tem que tomar conta são as empresas. Nós consumidores, quando a gente entra em algum site, a nossa responsabilidade é autorizar ou não onde a gente quer que os dados sejam disponibilizados, quais são as empresas que a gente acredita. Então o consumidor, as pessoas físicas têm uma responsabilidade de poder optar, mas quem vai cuidar desse dado efetivamente são as empresas. E eu acho que essa discussão da regulamentação que está acontecendo, já aconteceu na Europa anteriormente, é fundamental para as empresas se prepararem para isso. Onde elas vão colocar, armazenar seus dados, como elas vão disponibilizar, para quem vão disponibilizar, baseado nos inputs dos seus clientes. Então a lei vai ajudar a dar um contorno de responsabilidade para essas empresas. A SAP já tem feito e tem participado disso ativamente, por ser uma empresa global, mas atuar na Europa. Então com o aprendizado do que foi feito, talvez de uma forma mais até conservadora na Europa, entender como é que a gente cuida dos dados que são informações sensíveis. No final do dia, esse dado, que é um ativo tão importante para as pessoas e para as organizações, ele tem que ser cuidado de uma forma correta e disponibilizado de uma forma correta, armazenado de uma forma correta. Então toda essa nova preocupação e nessa gestão de dados, a gente produz dados o tempo inteiro, a empresa tem que colocar isso com muita atenção. Isso não é uma discussão de tecnologia, não é uma discussão do departamento legal, mas de toda a companhia, porque tem que fazer parte da estratégia da empresa o que poder coletar dos seus consumidores, dos seus clientes e o que ela pode ou não disponibilizar para efeito de monetização ou até para as suas próprias ações de cross-selling e up-selling. Então eu acho que é um novo momento onde o dado passa de fato a ser um ativo muito importante para toda a sociedade. Nós estamos na era dos dados e nós estamos na nova era também da TI com telecomunicações. Nós estamos no Future Com, onde você tem essa simbiose. Nunca TI e Telecom tiveram tanta simbiose. Como que as empresas de TI enxergam o papel nessa nova telecomunicações que vai surgir com o 5G? A tecnologia está disponível. A gente está num momento que a gente chama do pós-digital. Toda tecnologia hoje, ela já está disponível. Então nós já temos disponível, no Brasil inclusive, inteligência artificial, machine learning, blockchain. Então do ponto de vista de arquiteturas, a tecnologia pode sempre melhorar e sempre vai ser mais rápida e vai ser mais eficiente. E talvez a discussão é o que fazer com ela. E a parte de TI conectada a telecomunicações é fundamental. Porque aqui a gente está falando de infraestrutura, de possibilidade de acelerar várias das utilizações dessas tecnologias ao mesmo tempo, também do ponto de vista de custo. Então são duas importantes linhas onde a parte de telco vai nos ajudar muito em tecnologia. Então, por exemplo, quando a gente fala de sensorizações, falamos de IoT, machine learning. Para você ter acesso a esse dado de uma forma muito mais rápida, o 5G vai transformar radicalmente a forma do que, como é que a gente vai estar acessando. Estamos falando, por exemplo, de telemedicina. Como é que eu tenho acesso dessa informação em qualquer lugar do Brasil? O agronegócio, que já é um segmento tão avançado tecnologicamente, em muitos pontos de inovação, você abrir esses caminhos de acessibilidade e também de custos muito mais atrativos, vão ser coisas fundamentais. E vão além só da velocidade ser mais rápida. Mas você permitir com isso novos modelos de negócio que, uma vez disponibilizados para áreas hoje talvez desabastecidas de tecnologia ou de infraestrutura de telco, você poder trazer novas oportunidades. Então vai além somente de ser mais rápido. Eu vou abrir um e-mail mais rápido? Eu vou fazer o WhatsApp mais rápido? Não. Você vai abrir novos modelos de negócio porque a infraestrutura de telecomunicações vai permitir que aquela tecnologia de TI disponível possa estar acessível para a gente fazer outras coisas diferentes e até em lugares, localidades que hoje não são atendidas.